Gente, o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de um fato que ocorreu aqui em casa ontem à noite Foi um fato meio diferente, né, que um tempo atrás já ocorreu algo parecido aqui em casa Eu até tinha feito um vídeo, né, falando sobre isso, que foi na época de Thor e Safira E o seguinte, cara, foi muito louco ontem Ontem eu tava aqui mexendo o computador, ele desligou e não queria mais ligar Aí eu fui olhar ali e tava saindo até fumaça, então pra mim queimou, né, queimou alguma peça saindo fumaça Passando aqui pra falar com vocês sobre isso aqui, ó Ligando o PC Vamos ver se vai ligar Mas o computador não tá querendo ligar Toda hora vai pra ligar e desliga E sai o fumaça ali agora, hein, ó Ah, meu Deus do céu, gente Será que eu perdi meu PC? Esse bicho já tem um tempinho que ele vem dando pau Olha lá Não liga não Aí, desligou Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Escolhendo só, quer ver? Ó Aí Sai fumaça dali de dentro Eu acho que já era O coitado é de noite ligado praticamente direto, né Aí eu peguei deixando quieto, desliguei da tomada, deixei de esfriar um pouquinho E fui tomar um banho Quando eu fui tomar banho, a luz não queria mais acender A luz novinha não quis acender Não sei se era problema lá Na lâmpada ou apagador Não sei, não quis acender Eu peguei e voltei pra cá de novo Fui mexendo o computador Aí, nisso Larica deitou aqui perto da cadeira e dormiu E eu mexendo aqui e tal Aí Larica, de uma hora pra outra Ela levantou assim E ficou toda arrepiada Olhando pra porta Arrepiada olhando pra porta E começou a fazer uns barulhos Quando ela vê gente Aquela assim Beijei Não late e nem rosna Fica tipo um chefe tossindo, né Aí olhando pra porta Olhei pra ela, tá olhando pra porta ali Eu deixei ela ir de boa Menino Essa cachorra levantou Ficou aqui No meio do quarto Olhando pra aquela escada Paradinha Olhando pra aquela escada Eu peguei, olhei pra ela E deixei ela lá de boa Continuei mexendo aqui Ela afastou umas três vezes pra trás Ela afastou pra cá E ia pra frente Aí eu falei Mas esse negócio tá estranho demais Eu peguei o celular Pra filmar ela Ela correu Ficou lá na escada Olhando pra cima Aí eu falei Ué, lascou Será o que que é isso? Ficou lá Latindo Como se tivesse vindo alguma coisa Lá em cima Lá em cima Tudo apagado da luz E ficou lá olhando Aí de noite A cachorra começa a latir na escada Quem é que tem coragem De subir lá em cima? Meu Deus do céu O que que você tá vendo aí, nega? E eu, hein? Quem tem coragem de subir lá em cima? E ela não queria subir primeiro não Não queria subir primeiro do que eu não Subiu junto comigo Aí eu fui até lá em cima A hora que chegou lá em cima Ela ficou ali, ó E não quis subir Mas nem a pau Aí eu peguei Entrei lá dentro Rodei lá em cima tudo Cidia a luz Só o que que tinha lá em cima? Nada Pois é Lá em cima não tinha nada Aí Beleza, né? De boa Larica ficou lá na ponta da escada Olhando pra minha cara Mas não subiu lá em cima Mas nem a pau Eu peguei e desci a escada Vim aqui pro quarto Liguei Novamente o computador E o que que aconteceu? O computador ligou normalmente E tá aqui funcionando De boa Meu PC Aqui, ó Ó Não dá nem pra ver ali, né? Mas tá ligado Ontem só eu ia ter fumaça Não queria ligar Aí depois Ligou Normalmente Aí eu fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui ontem E fui tomar banho Só que aí eu falei É, vou tomar banho como no escuro, né? Que não queria acender Eu peguei e fui lá e liguei de novo Só pra ligar A luz também acendeu Que doideira, bicho Eu não sei o que que aconteceu Eu só sei que Algo estranho houve aí, né? E depois Quando eu entrei pro quarto Que ela desceu E daí toquei perto do meu pé e ficou Aí que tá Será o que que aconteceu ontem? Será o que que Larica viu? Os seus cães já passaram por isso? Fica parado olhando pra algum lugar? Estático Olhando Toda arrepiada Já aconteceu algum fato parecido? Comenta aí Pra gente ver também Se já ocorreu algo parecido aí com vocês Beleza? Achei um fato muito curioso E resolvi trazer aqui pra vocês Ok, gente? Então mete um like aí nesse vídeo Fiquem todos com Deus E agora eu vou continuar a fazer minhas coisas aqui Graças a Deus o computador tá funcionando Mas sobre esse fato que ocorreu Comenta aí O que vocês acham que realmente a Larica viu? É tanto Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó A Larica Todo canto que eu vou Ela vem Aqui, ó Ela deitadinha aqui, tá vendo? Se eu ir ali pra fora Ela vai também Vem? Ó Todo canto que eu vou Ela vem Aí quando eu venho pro quarto Olha lá Ela vem também Caça um lugarzinho E senta ou deita Agora pra subir lá em cima Pra ir junto comigo Não quis ir mais nem a pau Né? Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Aí de noite A cachorra começou a latir na escada Quem é que tem coragem de subir lá em cima? Meu Deus do céu O que é que você tá vendo aí, nega? Eu, hein? Quem tem coragem de subir lá em cima? Quem tem coragem de subir lá em cima? Meu Deus, chove aqui.